Olá pessoal, aqui em Fábio é o Max, mais um vídeo sobre as rodas da Shimano. Agora apresento pra vocês a MT66. A MT66 comparada a MT15 e a MT55 que eu acabei de apresentar, ela é uma roda, na prática, ela é uma roda tubeless. No caso de sistema base, ela tem o mesmo sistema de raio-ação da MT55, então raios trifelados. Freehub até 11 velocidades também. Ela já vai pronta pra conversão tubeless, então a válvula, se possível, aqui visualizar. Você não vai precisar, por exemplo, fazer a conversão, porque ela já é uma roda pronta. Seu peso de 2.194 gramas, então um pouquinho mais pesada que a MT55, justamente por essa parede dupla dito pra conversão. Peso do ciclista de até 120 quilos, garantia de um ano. Cubos Shimano MT66, sendo que são 28 raios na roda traseira e 24 raios na roda dianteira. Eu coloquei a foto da minha bike pra vocês poderem ver, porque eu uso essa roda, só que eu uso pneus comuns. Então não é obrigatório o consumidor usar os pneus de modo tubeless. Ele pode retirar a câmera, o pino, melhor dizendo, de tubeless e você pode usar as câmeras normais no caso. O produto à disposição pra vocês é pronta entrega, envio a todo o Brasil. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.